Fala moçada do YouTube, mais uma vez fazendo um vídeo aí pro canal. Fiquei um tempinho sem fazer o vídeo, um tempinho até bom na verdade, mas vamos lá, é isso aí. Hoje o vídeo é bem jogo rápido mesmo, o Pirito tá só demonstrando pra vocês aí, esse capacete que eu peguei aqui pra ser capacete 2, ele é só pra andar no carona mesmo. E o tchan do vídeo hoje vai ser o seguinte, vai ser a gente avaliar o custo-benefício desse capacete aqui. É um capacete fabricado pela Protork, empresa brasileira, esse aqui no caso é o, ele chama Revolution 1004. E o que a gente pode destacar de bacana nesse capacete, ó, é o design dele de certa forma, né, ele é aerodinâmico sim. O casco dele é o material que muitas empresas utilizam no capacete, que é o casco injetado, né, é o termoplástico ABS, de alta resistência. A viseira dele é transparente, ela é em policarbonato, vamos tirar essa bagaça aqui pra gente ver melhor aqui, ó. Pera aí, vou tirar aqui. Ah, de boa! Então tá aí, ó, transparente. Ela aqui, eu não sei se isso aqui solta ou não. Ah, não solta, ó, tem que parar pra colocar. Beleza! O mais importante, moçada, que é a jugular ajustável. Isso aqui é muito importante, pô, esse aqui é o requisito número 1 de segurança em capacete. O sistema de fecho, né, ele é micrométrico, eu acho que aqui dá pra ver direitinho. Isso aqui é muito importante mesmo. O material interno, ele é anti-alérgico. Ele tem adesivos reflexivos. Isso aqui até que é bacaninha, né, pra enxergar a noite. Detalhe interessante, ele tem o selo de segurança do Inmetro, muito importante. Isso aqui, o que é isso aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. Isso aqui é só informação do fabricante mesmo. Ó, galera. Esse capacete, você vai achar dele aí no preço médio, variando de R$ 42,00 até R$ 90,00. Esse aqui, no caso, foi comprado aqui na Elite Motors de Ouro Preto. Modéstia à parte, melhor loja do Brasil. Um abração, um salve aí pra moçada aí da Elite Motors aí. Os irmãos Ataíde, Osóide, Vaguinho, Vander, Lucas. Galera de responsa aí, viu? Entrada de ar frontal. Essa entrada aqui tem um detalhe, pessoal. Repara isso aí, não tem como ser fechada não. Então, talvez aí numa chuva aí, talvez, né, deva dar pra entrar um pouquinho de água aí. Mas, no mais, galera, ó, capacete de boa. Ele tem nas cores preto fosco, preto brilhante, branco e vermelho. Relativamente em conta. E dá pra atender bacana aí. Claro que sim, né, existem capacetes mais modernos, com materiais diferentes, né. Mas, no caso, como a avaliação é só de custo-benefício, tá aprovado aí pelo valor, sim. É isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo, dá seu joinha, se inscreva no canal. Não esqueça de ativar as notificações e fique por dentro aí de várias dicas dos assuntos mais variados. Aproveitar aqui e mandar um salve pra moçada lá de Alvipa. Moçada Zipa lá, ó. Negaleu, Cambota e Umelac. Salve, tapita! É isso aí, moçada. Até a próxima. Qualquer dúvida, pode mandar aí nos comentários aí, que eu tô no tempinho. Eu sempre respondo pra moçada aí. Valeu!